Está sancionada a lei que regulamenta e regulariza, acima de tudo, mais de 700 mil imóveis aqui na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez esse projeto de lei e agora é sancionado, agora é lei. E a gente vai entender um pouco mais como deve funcionar essa regularização, até porque a regularização deve ter algumas frentes. São modalidades diferentes a depender do tipo de imóvel. Para entender um pouco mais esse assunto, a gente vai conversar agora aqui no Bandirinho São Paulo com o secretário municipal de licenciamento, César Azevedo. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Queria ouvi-lo primeiro. Qual é exatamente o objetivo da prefeitura com esse projeto e agora com essa lei? Olha, o objetivo da prefeitura é regular a cidade. Sabemos que houve um crescimento nos últimos anos da cidade e de maneira desordenada. E com esse projeto é trazer a cidade à luz da lei. É ampliar os espaços públicos construídos com maior segurança e proteção para a população. É poder orientar melhor o planejamento urbano. É a gente poder estimular aquele desenvolvimento da cidade e promover uma justiça social. A partir de agora, todos aqueles munícipes que apresentam algum tipo de irregularidade nos seus imóveis, naqueles construídos até julho de 2014, e se enquadram nas regras da lei, poderão se regularizar, se adequar às normas da prefeitura? Quais são essas modalidades e as características dos imóveis? É importante a gente iniciar esse raciocínio dizendo que essa lei, essa possibilidade de regularização, estava previsto no plano diretor. E o plano diretor estipulou justamente, Xelo, o que você disse. Só poderão ser regularizados imóveis construídos até 31 de julho de 2014. Então, a fotografia que nós temos para poder regularizar são daqueles imóveis residenciais e comerciais construídos naquela data. O secretário só falou sobre segurança, né? Como garantir que, de fato, esses imóveis que vão ser regularizados estão seguros? Então, Barão, até complementando o que a Sheila perguntou, para essas regularizações nós dividimos em três modalidades. A modalidade automática, que são aqueles imóveis que são isentos de IPTU, são imóveis pequenos, são imóveis menores, com valor de avaliação de até 160 mil reais. Só que elas residências simples. Essas de maneira automática, a prefeitura, com base no cadastro do IPTU, vai estar regularizando. As outras duas modalidades, a declaratória e a comum, a declaratória vai ser para imóveis residenciais e comerciais até 1.500 metros quadrados. Esse interessado vai entrar no sistema de licenciamento, no portal de licenciamento, vai preencher os campos ali e vai ter que fazer o upload de uma planta assinada por um responsável técnico. E no procedimento comum, que são para todos os outros imóveis, também o interessado vai precisar nos munir de algumas informações, nos apresentar alguns documentos e deverá também ter um responsável técnico assinando o projeto. Lembrando que essas duas modalidades, a declaratória e a comum, são para imóveis maiores e com características de maior complexidade. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente teve lá, aquela tristeza, aquela tragédia em Santa Maria, que era na Pucca da Boate Kiss. Num caso aqui de São Paulo, uma casa noturna, por exemplo, vai ter que ter ali o atestado do engenheiro dizendo que há segurança naquele imóvel, por exemplo? Então, Barão, é importante a gente lembrar que essa tragédia que você citou, o problema estava, eu não sei se tinha problema na edificação, mas o problema maior que foi noticiado era no funcionamento da casa noturna. Nós estamos tratando de edificação, mas para regular um imóvel daquelas condições, daquelas dimensões, a gente precisa que o responsável técnico assine, sim, a planta da casa. Lembrando que quem ganha, além da cidade, com essa regularização é o proprietário do imóvel também. O proprietário do imóvel comercial, se ele não tiver edificação regularizada, ele não consegue o alvará de funcionamento. Com o prédio regular, ele vai ter uma valorização do imóvel, ele vai conseguir negociar esse imóvel, ele vai conseguir um financiamento bancário para uma possível compra futura. Isso é tanto para o residencial quanto para o comercial. Aliás, essa é uma distinção importante a ser feita. A regularização não tem a ver direto, quer dizer, não representa o alvará. O alvará é um outro documento, mas sem regularizar não é possível conseguir um alvará de funcionamento, é isso? São dois tipos de alvarás que a cidade emite. Entre outros, mas agora, no caso em tela aqui. Um é o alvará de edificação, de regularização. Esse alvará diz o seguinte, olha, essa edificação é segura e pode ter algum tipo de atividade comercial dentro dele. O outro é o alvará de funcionamento. Para aquela atividade comercial específica, esse prédio está munido de todos os equipamentos de segurança para comportar aquela atividade. Porque num galpão, ele pode ser uma igreja, ele pode ser uma pequena fábrica. Dependendo da atividade comercial a ser desenvolvida naquele estabelecimento, vai precisar de um alvará de funcionamento. Há um argumento muito forte sendo usado pela prefeitura, e que faz bastante sentido, de que a ilegalidade e a irregularidade não interessam a ninguém. Não interessa a prefeitura, não interessa o proprietário, mas interessa a máfia, aos corruptos, a quem vai lá e cobra uma propina para liberar eventualmente um imóvel, para fazer essa regularização mediante uma propina. Agora, casos extremos de obras em lugares inapropriados, como serão tratados, secretário? Então, Sheila, essa lei aqui, embora a população e o nome vulgarmente chamado é anistia, não se trata de uma anistia, porque a prefeitura não está cruzando os braços e fechando os olhos para todas as edificações e regularizando. Nós estamos regularizando aqueles prédios passíveis de serem regularizados. Aqueles prédios que estiverem invadindo um logradouro, invadindo um terreno público, tiver num loteamento não regular, ou se estivesse sido objeto de alguma operação urbana, operação interligada, tiver num melhoramento viário, ou até mesmo ter sido construído em cima de represa, de um lago, de um córrego, próximo a uma linha de energia de alta tensão, esses imóveis não poderiam ter sido construídos. Se eles não poderiam ter sido construídos, não poderiam ser regularizados. Tem uma pergunta aqui, secretário, da nossa ouvinte, a Camila. Ela diz o seguinte, minha casa não tem escritura, nunca pagamos IPTU. Ela foi construída em 2010. Essa anistia vale para mim, ou somente para os imóveis com registro? Então, Barão, é importante dizer para a Camila que a nossa ação é uma regularização de imóveis. Nós não estamos regularizando os imóveis clandestinos, ou os imóveis que não tem nenhum tipo de registro na cidade. Nós estamos regularizando aquele acréscimo diário que no correr dos anos o proprietário acabou fazendo sem nos comunicar. Ou seja, não vale para todos esses imóveis necessariamente construídos antes de 2014, independentemente da sua condição. Não é isso, né? Só poderá ser regularizado aqueles imóveis que têm uma planta original regular, têm parte da sua edificação regular e houve um acréscimo diário sem os devidos registros na prefeitura. Quem tiver alguma outra dúvida, secretário, faz como para esclarecer o seu caso em particular? Procura a prefeitura por qual caminho? Sheila, a lei entra em vigência em 1º de janeiro de 2020. Nesse período, já está no ar um site que é meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br que o interessado já pode acessar para saber se o imóvel dele consta como regular ou não no cadastro da prefeitura. Caso o imóvel esteja regular, o interessado não precisa de nada. Agora, se esse imóvel estiver irregular, lá nós já estamos disponibilizando uma cartilha de como será feito os procedimentos para o declaratório para o comum via sistema e aquilo que o interessado já precisa começar a buscar de documentos. Esse processo de regularização que nós estamos passando, diferente de outros que tiveram na cidade, será 100% digital, 100% eletrônico. Eu costumo dizer que o sistema vai ser semelhante ao do imposto de renda. O interessado vai entrar no nosso sistema e vai preenchendo os campos. Vai ser autoexplicativo o sistema. O interessado vai ali alimentando as informações e o sistema vai validando, dando ok ou não. Caso tenha alguma inconsistência na informação do interessado com aquilo que a legislação exige, o próprio sistema avisa e o interessado retifica. Feito isso, ele vai poder solicitar a licença de regularização dele. É importante também a gente não esquecer que essa é uma ação de regularização da cidade. Mas nós não estamos eximindo de fiscalizar. Constatado numa fiscalização que houve alguma informação prestada para nós, indevida, ou alguma planta que não condiz com a realidade, nós vamos caçar a licença de regularização daquele imóvel e vamos estar notificando a entidade de classe e denunciando o profissional que assinou essa planta para a autoridade policial quando for o caso. Só para repetir, então, o site meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br Muito bem. Quero agradecer aqui a entrevista com o secretário municipal de licenciamento de São Paulo, César Azevedo. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Barão. Até mais.